Mais um vídeo aqui pro canal Deixa eu me arrumar aqui Porque eu vou gravar agora Porque deu vontade, né Aí o que eu fiz Há muito tempo atrás Eu tava fazendo sagas De abrindo coisas surpresas Que eu mesmo fiz E eu fiz três surpresinhas que eu vou abrir com vocês agora Eu acabei de postar Um vídeo final do meu canal Já tá com 17 E o outro acho que com 14 Ah, 51 e 17 Vocês são muito bons Muito bom, muito bom Eu não sei qual pegar Só que esse aqui vai ficar por último Esse aqui é o Animal Surprise Esse é o Animal Surprise E esse também é o Animal Surprise Só que miniatura Só esse aqui eu vou deixar por último E esse aqui é a Princesa Surprise Sur... Surprise Qual eu abro, gente? Desses dois Vou abrir da Princesa Não Vou abrir do menor Ah, do menor Pra o médio e pro maior Vamos lá, então Tô abrindo aqui, ó Deixa eu ver? Peraí Tirar a fitinha E vamos abrir Ai, tá caído tudo aqui Ó, primeira coisa Que veio aqui também Animal Surprise É... A de figurinhas Tem um coração Uma estrelinha E uma flor E um castelo, ó Gostei Bonitinho, né? Próximo Zip Tô focar na câmera Mariport Ó, mais um Papel tirado Ah, esse aqui Eu acho que é o guia Do colecionador Ui Ai Ah, gente Só tem dois bichinhos Que pode vir Um Ai, meu Deus Hum Tem um animal Surpresa aqui E eu vou tampar Tá mandando Tá mandando Aqui A embalagem Tá mandando tampar Pra vocês Ficarem curiosos Pra saber Só talvez Depois que eu faço A parte 2 Desse vídeo Mostra Animal Surprise Mas Por enquanto É porque ele é bem pequeno, gente Ele é Aqui tem um bode E um piu-piu Que Dos dois Eu queria tirar Acho que é o piu-piu Se ele for bonitinho, né? Porque Mas, gente Eu gostei Esse figurino Isso é pra rostel? Não, esquece Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos ali Finalmente Eu sei Qual Eu vou tirar Esse Então eu vou abrir Espera Eu dei um Acho que eu peguei Eu liguei um Quanto bem Vocês estão vendo, gente? Olha, gente Ai, deixa eu tampar Primeiro aqui Gente, eu tirei O piu-piu Piu-piu Piu-piu-piu Muito fofo Ih, tá dizendo que ele abre Vamos ver, né? Olha, gente Ele veio com uma folha Não tá focando E essa flor aqui E essa flor aqui Que, no caso, é bem bonita Ó Não tá focando, gente Mas é bem bonitinha Depois vai virar Depois vai virar a câmera Ó Agora sim E aqui é um foinha Aqui, deixa eu ver Ele faz alguma coisa Ó Tem como entrar na coisa Por causa que ele tem um bichinho Que tem como fechar Ele abre e fecha Ai, gente Eu amei o piu-piu Eu vou guardar Esses bijuterinos Aqui dentro Do piu-piu Ai, meu Deus Tem que tá fechado Igual tava antes Ai, fechou Muito bom Eu não gostei Agora vamos o da Bela Tá dizendo aqui atrás Que não vem com coisas Com Aqui do colecionador Vem na sorte Então tá Tá escrito Princesa surpresa É a princesa surpresa Não tem nada aqui? Não Também não Já chegamos Eu pensei que ia ter Mesmo que a gente Tava abrir Ó É a Bela De Bela e a Fera Eu nunca vi Eu que vi, tá, gente? Aí eu já tinha A bonequinha E talvez as duas princesas Talvez eu não faça Talvez eu não tenha Mas eu faço Mas eu faço Criar Todas as princesas Já pra ver Não contem pra ninguém Vamos voltar pro vídeo Gente, eu tirei A Bela De Bela e a Fera Ela tá com uma rosa Na mão E o cabelo dela Lindo também Olha que lindo Olha Que linda Ela é muito linda Eu vou enfeitar aqui Tá cheio de papel aqui Pra ter uma surpresinha Tá cheio de papel aqui Agora vamos pro grandão Tá dizendo que ele vem Um animal surpresa também Porque é um animal surpresa Né, Maria? Tá mandando o meu Tirar esse papelzinho aqui Vamos lá Não consigo Filmizar Já chegamos Numa conclusão Que dê papel, hein? Olha A gente acha que é figurinha A vez e vindo de novo Ó Vamos ver Ó, gente É a mesma coisa Só muda pouca coisa Quer ver, ó Deixa eu ver Também, ó Aqui é tudo laranja Aqui é Essas duas cores E aqui é É azul Tá vendo? Então depende Do que acho Que a cor Desses aqui Esse no caso Tá dizendo que é laranja Qual animal será? Dizendo que é laranja Né Esse aqui foi azul Então Foi o que viu Vamos tirar a próxima fitinha Aqui Foi Eu vou puxar Aí Acho que foi Acho que foi Tem que olhar Se for tudo fora Tô sozinha Em casa Tô ali E minha mãe Mais papel Agradecer o like, tá gente? Ah Mas Essa É a mesma coisa Tá escrito Bode E pio E pio Que no caso Esse depois Eu vou riscar Que foi o que eu tirei Foi o pio E pode Então Pode vir o pode Ou o animal surpresa Que eu não vou mostrar Ó Mais uma É uma fitinha Que eu vou puxar Isso foi fácil Ai gente Vocês tão ouvindo Não tá vendo Caramba Olha aqui Olha o que que veio Na embalagem É um pode Isso que eu tava guardando Tá na embalagem Que isso aqui É pra ser a colheira Do nosso pode Entendeu? Então Vamos botar aqui Pronto Tá no estilo Ai gente Eu gostei 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 Mais três Escove Não presta Porque eu saio E que eu acho Mais três Três pesinhas Foi um bodinho Um pio E a Bela Eu gostei bastante Da Bela Eu gostei mais da Bela Porque a Bela É Bela Né A gente tem o nome dela Já tá isso E eu arrumei um cantinho Aqui na janela Pra eles ficarem Bem confortáveis Olha como é que Ficou fofo Ficou bonitinho Ficou bonitinho Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E eu deixo seu like E se inscreva no canal Porque esse tipo de vida É muito pra fazer Eu vou editar esse vídeo Agora Pra poder postar agora E esses papéis Eu vou Guardar pra fazer mais surpresas Fica a dica Vamos aqui E fora comigo Que esses papéis Eu vou sempre fazer meus brinquedos Ó Mais brinquedinhos Ó o susto Entendeu, gente? Vou jogar com todo papel aqui dentro Pronto Amanhã talvez Vem mais um animal surpresa Se eu invento Qualquer um Tá doido? Sai daqui Vem mais um animal surpresas 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 Obrigado.